Música Você pede o McDonald's, eu fico impressionado Porque você pede o McDonald's é 20 minutos O cara já entrega na sua casa Já vem quentinho Já tava pronto antes de ontem, tá quente Já vem quentinho Pra eles não tem muita experiência envolvida McDonald's não tem experiência McDonald's a experiência é comer McDonald's É fast food Aquele bife de borrachinha gostoso que tem lá Que é bom demais Eu sou geração McDonald's Eu cresci Sonhando em fazer o aniversário do McDonald's Você não consegue parar de comer Eu nunca tive aniversário do McDonald's Meus primos tiveram Eu não tive, minha mãe nunca fez Mas eu não posso falar não, porque minha mãe sempre fez festinha de aniversário pra mim Inclusive, lembrei hoje De uma festinha de aniversário que eu tive Que o tema foi do He-Man Minha mãe fez a festinha do He-Man pra mim E hoje Tá vendendo na Re-Happy Os bonecos do He-Man A Netflix lançou agora Eles lançaram um novo Mas um novo desenho Eles remasterizaram o desenho inteiro Remasterizaram? E aí eles relançaram aquela coleção dos anos 80 Sim, eu tenho o Castelo de Grace com até hoje Oh, que irado Tenho Tenho até hoje o Castelo de Grace Era doido pra ter um Se eles quiserem eu posso trazer pra não deixar Nossa, que eram demais Chegando em casa Mas ele tá meio velho Velho não, né? Tem 30 anos, tá velho pra caralho Eu acho que eu tenho ainda na casa da minha mãe um He-Man até hoje Você tem? Então, eles refizeram agora o bonecos Que foi do meu tio, inclusive Foi quando eu... A gente vai brincar bastante É, o He-Man na minha vida Ele tem uma questão muito forte, assim Porque através do He-Man que eu descobri a minha sexualidade Engraçado, né? Eu nunca gostei... Eu acho muito da hora você falar disso abertamente Falo abertamente, cara Acho massa Acho que foi a primeira coisa que eu falo É, é Você falou de uma forma tão natural, assim As pessoas me perguntam, tipo assim Ah, o dono do Mr. Pino É um velho, não sei o que Bolsonarista Tem nada disso, cara Eu sou super humilde É que o cara sou si, que é bom Empresário, né? É, empresário Famônio Não tem nada disso Eu sou defensor das causas Que não tem lado De todos os lados Eu sou de todos os lados Eu gosto de dizer o seguinte A gente, quando é comerciante A gente não tem posição política A gente não tem religião A gente não tem ideologia A gente não tem nada Você tem que entender o público, né? Eu atendo todo mundo da mesma forma Com o mesmo carinho Você atende pessoas Você não atende lados Eu não atendo de lados Exatamente Mas a minha vida pessoal É minha E eu acho que a minha vida pessoal Não pode ser Algo que vá Interferir no meu trabalho Sabe? É muito triste Quando a sua vida pessoal Não deveria, né? Não deveria A gente sabe que acaba interferindo Mas eu tento ao máximo Preservar Por isso que às vezes as pessoas Se assustam quando eu falo abertamente Porque eu não tenho problema De falar da minha sexualidade Mas eu não levanto bandeira Eu não chego lá na porta Das minhas lojas E fico levantando bandeira Falando pra todo mundo Da minha sexualidade Porque isso não tem que ser motivo É uma coisa normal, né, cara? É um sentimento Com naturalidade Mas o He-Man foi realmente Porque eu tava conversando Com a minha mãe esses dias Eu falei Mãe, você me dava os bonecos do He-Man E eu olhava pros bonecos Achava eles lindos E eu achava eles lindos Eu tirava Eu tirava o negócio Muito bom E o príncipe Adan é lindo Muito bom Eu queria ver o tanquinho do He-Man Mas ao mesmo tempo Eu queria ser o He-Man E era uma coisa meio doida Eu queria Eu olhava pro boneco do He-Man Assim, eu ficava passando a mão nos peitos Assim, no abdômen dele Eu falava, caramba Eu quero ter um peito desse Um abdômen dele Mas ao mesmo tempo Eu quero um peito Um abdômen desse Falava assim, mãe Tem tamanho real, não? Como é que chama? Um pra um Escala real É Eu olhava E era exatamente isso Eu nunca gostei de boneca Barbie Ah, ele roubava as Barbie da vizinha Nunca tive isso Nunca gostei de nada Nunca botei uma roupa de mulher Da minha mãe Você já viu qual foi a história do boneco Da coleção do He-Man? Ah É que os caras nos anos 80 Eles queriam combater de qualquer jeito Competir com a coleção do Star Wars Ah, da Hasbro e... Porque vendia muito, né? É, aí fodeu Se eu mexer com isso aí comigo Enfim Ah, eu adoro Mas eu prometo Eu prometo que eu vou resumir rápido Ah, eu também adoro Eu vou lhe pôr jogar um videogame com o meu parceiro Depois eu volto E aí os caras Eles viram que tava vendendo muito Falando, mano A gente tem que arrumar alguma coisa Aí eles queriam criar um universo Intergaláctico também E tal Pra vender boneco Porque a franquia Star Wars Descobriu que eu poderia ganhar muito dinheiro com isso, né? E veio antes o boneco Do que o desenho, então, né? Foi antes Aí os caras pensaram assim Não, mas eu quero fazer um negócio Muito maior Do que o Star Wars Porque os bonecos Star Wars É tipo comandos em ação, né? Sim, sim Eram pequenininhos De meio de adiô E aí os caras começaram a pesquisar Aquelas coisas Viking Aquele universo bárbaro Isso E aí fizeram uns bonecos gigantes Fortão, parrudo Só que pra vender a franquia Eles criaram o desenho animado É Aí a história veio Pra poder vender os brinquedos E assim que vendeu Cara, ele foi parte da minha infância Meu aniversário Foi do He-Man e tal E aí foi realmente Eu comecei a perceber Que tinha algo em mim Que me fazia gostar De ver o homem Saradinho ali Cara, mas o principiado Nunca me enganou Aquela franjinha Aquele cabelinho chanel lá Cara, mas ele é sim O He-Man é símbolo gay, cara Pois é, cara, né? O He-Man é símbolo gay Sim, símbolo gay Aquele colôzinho rosa dele lá É Ele é símbolo gay Pelo menos assim Que eu vejo hoje em dia Nas festas gays e tal Já há muitos anos já Já há muitos anos Pessoal Pelo menos a minha geração, né? Cara, essas festas poc e tudo aí Sempre tem Festa poc Sempre tem He-Man Sempre tem Mas eu falo abertamente Não tem problema nenhum E Aí depois do He-Man, então Então, aí depois do He-Man Teve várias fases, né, cara? Mais ou menos Minha vida Foi bem complicada Eu saí do armário, na verdade Com 24 anos Você arrebentou a porta É Você já tá nos Estados Unidos, já? Meteu o pé Eu tava nos Estados Unidos Tem jeito, né? Você vai nos Estados Unidos Morando sozinho e tal Mas pra minha família mesmo Eu me assumi com quase 30 anos Música 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 Música